Olá, eu sou Maíra Pobel, professora de História. E agora no explicador virtual a gente vai fazer alguns exercícios sobre a república velha ou república oligárquica. Vamos aqui na primeira. Sempre lembrar para vocês a importância de você trabalhar com imagens, com charge, porque muitas vezes nas provas, nos exercícios, até em vestibular, as perguntas são todas em cima daquela sua interpretação da questão que tem no desenho ou na charge. É claro que você precisa ter o conhecimento histórico, você precisa saber o que aconteceu. Mas é bom também fazer esse treino de olhar para a imagem e pensar o que ela está querendo dizer. Vamos lá. 1. A charge representa, de modo irônico, a prática do voto durante a Primeira República no Brasil. E aí tem aqui. As próximas eleições de Cabresto. Ela. É o Zé Besta? Ele. Não. É o Zé Burro. E aí carregando aqui, olha, um burro escrito eleitor. Antes de ver qualquer pergunta, você já sabe do que está falando. Está falando do voto de Cabresto, que era o quê? Era uma prática dentro do coronelismo. Onde você criava o seu curral eleitoral. Porque as votações eram abertas e muitas vezes os líderes locais, os coronéis, pressionavam os moradores a votar naqueles candidatos que interessavam a eles. Que eram escolhidos e apontados por eles. Então você vê que o eleitor está aqui no papel do burro. É o Zé Burro. Por quê? É aquele que não tem o direito de escolha. E o Cabresto, quando você vê as próximas eleições de Cabresto, é isso aqui, né? É o que você põe no cavalo, no burro, que faz com que ele só olhe para frente. Então aqui, olha, não consegue ter a visão lateral. Só vai votar em quem mandarem ele votar. Então é isso aqui que a charge está querendo representar. 1. Com base nas informações contínuas na charge e no seu conhecimento sobre o assunto, assinale a única opção que não apresenta uma característica correta. É aquela velha história. A maior parte está ok, está certa. A gente tem que ver aquilo que está errado. Então vamos lá. E aí, isso está correto? Sim, está correto. A Constituição de 1991, ao mesmo tempo que ela já foi um avanço em relações anteriores, continuava ainda excluindo um número muito grande de pessoas, como, por exemplo, as mulheres, que estavam impedidas de votar. Então essa daqui, olha, está correta. B. A instituição do voto secreto, em obrigatório, contribuía para que a maioria dos eleitores ficasse sujeita à pressão dos chefes políticos. E aí, vamos lá. Pergunta a vocês. O princípio básico do voto de Cabresto e dos currais eleitorais era o quê? Era o voto aberto. Era esse voto aberto que possibilitava o controle, se aquele eleitor votou ou não no candidato que tinha sido mandado. Então essa daqui, olha, quando fala a instituição do voto secreto, vamos ver aqui, voto secreto, não, está errado. Era voto aberto. Então de cara a gente já matou. Você está perguntando a que não apresenta uma característica correta e já fala que foi voto secreto? A gente já tem aqui. É a letra B. Mas vamos dar uma olhadinha rápida nas outras? Só para a gente lembrar um pouquinho da matéria. Olha, fraude eleitoral fosse uma prática comum à época. Então eram eleições que eram muito fraudadas. Eleições abria a brecha no interior do jogo de poder. Se lembra? Era aquela questão que tinha os coronéis. Coronelismo, onde você faz a aliança política dos governadores. Você tem sempre um jogo de alianças políticas, onde tinha indicações de candidato, onde as eleições eram fraudadas e onde os eleitores saiam como aqueles é burro, né? Da charge. A expressão eleições abico de pena identificava um dos maiores graves problemas do sistema eleitoral da Primeira República. A falsificação. Então, novamente falando dessa questão das fraudes. Você tem uma democracia, você tem um sistema de votação democrático, mas você tem ainda uma série de coisas para manter aquela oligarquia no poder. E aí, no nível municipal, o coronel era o senhor dos chamados currais eleitorais, arregimentando os eleitores de cabresto, como o Zé Burro da Ilustração. Então, ficou claro? Você tem o interior dessa estrutura muito... Primeiro que, assim, os eleitores não constituíam toda a população. Você já tinha uma separação de quem poderia votar. E, além disso, você tinha um jogo de interesse político muito grande que funcionava sempre para manter aqueles mesmos políticos no poder. Então, a gente tem como resposta certa a letra B. Vamos para a próxima. Dois. A base da economia brasileira durante a Primeira República foi o café. E isso se deveu. Então, sempre que você pensa Brasil, a gente pensa nos produtos que vão para exportação. E que vão ser... A agricultura vai ser a base de sustentação da economia brasileira, alternando o produto. A mudança de regime político, a liberdade de ação dada aos proprietários pela Constituição e aos assalariados italianos. B. Ao incentivo dado aos plantadores de café, a aceitação do nosso produto pela Inglaterra e a libertação dos escravos. E C. A decadência da industrialização, a guerra de secessão nos Estados Unidos e a decadência da mineração. E a D. A qualidade das terras, ao clima favorável, imigração europeia e a aceitação do nosso produto no mercado externo. Então, vamos lá. A decadência da industrialização. Na verdade, a industrialização se favoreceu muito do sucesso do café. O lucro obtido na plantação do café era investido também na questão da industrialização, modernização, construção de ferrovias, rodovias. Então, essa daqui está errada, porque não foi com a dependência da industrialização. Aí tem a incentivo dado aos plantadores de café, a aceitação do produto pela Inglaterra e a libertação dos escravos. A libertação dos escravos, gente, por um tempo, foi vista como um fator que poderia prejudicar a plantação de café, já que eles foram muito implantados nessas plantações. Cara, houve uma substituição de mão de obra. Mas, será que a gente pode pensar a libertação dos escravos como uma coisa que favoreceu a plantação de café? Então, a mudança do regime político, liberdade de ação dada a proprietários pela Constituição. Mas, tem essa liberdade de ação dada às propriedades pela Constituição? Vamos lá para a D. Qualidade das terras, clima favorável, imigração europeia, aceitação do nosso produto no mercado externo. A gente tem aqui como resposta a letra D. Porque a gente tem qualidade das terras, terra roxa, que falam, né? É uma terra roxa. Na verdade, gente, terra roxa é uma terra, não é roxa, não. Uma terra vermelha. Só que, como era muito plantada pelos italianos, e italiano vermelho era outro, enfim, eu não sei falar italiano. Mas, a terra roxa vem disso, da cor vermelha. Ao clima favorável, que você encontrava principalmente ali em São Paulo, no Oeste Paulista. A imigração europeia, nesse sentido, de braços para trabalhar, na substituição da mão de obra escrava. E a aceitação do nosso produto no mercado externo. Por que? Para você vender, alguém precisa comprar. E se o seu produto não tem aceitação, você vai vender para quem? Então, a gente tem aqui como resposta certa a letra D. 3. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais, nem revistas, na quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí, estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, está dizendo ali, ó, completamente analfabeto, sem assistência médica, não lê jornal, não lê revista. Então, está dizendo o quê? A gente tem o trabalhador rural numa situação de miséria, numa falta de educação, sem recurso nenhum. O coronel é visto como a figura do benfeitor. Aquele que pode trazer algum benefício, alguma melhoria, é quase com quem ele pode contar. E é a partir daí que surge todo esse processo do voto de cabresto, do coronel conseguir impor para aqueles seus trabalhadores, para aquelas pessoas que estão na área da sua influência, o voto em quem ele desejar. O coronelismo fenômeno político da Primeira República tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício de cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Que estrutura social que a gente tem nesse período? Vamos lá. Igualitária, com nível satisfatório de distribuição de renda. Vamos lá. Se tivesse um nível satisfatório de distribuição de renda, teria essa posição tão grande de um poder mandar em cima de um monte? Acho que não, né? Então, vamos descartar essa daqui. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Será? Vamos deixar ela ali. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma de produção típica. Ainda tinha escravidão nessa época? Não. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantida pelo exército e polícia. Deixar ali. E agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Então, vamos lá. A gente está falando de um lugar que é marcado, que é rural e que é marcado pelo poder político e influência em cima do outro. Você está falando de coronéis que tem uma grande fazenda, que são donos de uma grande quantidade de terra e que tem um político local e regional. A gente está falando aqui da letra E. Você tem uma estrutura onde esses grandes donos de fazenda, grandes lotes de terra, eles concentram todo o poder na sua mão e com isso conseguem influenciar, conseguem fazer com quem está ali sob sua proteção, vote em quem ele quer. Então, a resposta certa é a letra E. 4. Militares no poder. Não eram coronéis governando o país. Então, vamos já de cara excluir a letra A. Deixa eu ler. Deixa eu ler. A gente está falando da política dos governadores que, em outra lógica, entra no coronelismo também. D. Os governadores excluídos da política do café com leite se aliaram às oligarquias nordestinas, a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revolta chefiadas por coronéis que comandavam bandos de agudos. Não, isso daqui tem quase verdade nenhuma aqui. Então, a gente tem como resposta certa a letra C, onde está falando da aliança dos coronéis se aliando com... É quase que um triângulo, onde você tem o presidente da república em cima, depois indo até os governadores, que chega até os coronéis. É um jogo de influência política, onde cada um vai influenciando naquele seu âmbito para manter sempre o mesmo grupo no poder. 5. Descorra sobre o que foi a política do café com leite no Brasil. Esse é o tipo de questão, quando fala de escorra, de certe, escreve tudo o que você sabe sobre aquilo. Tudo o que você lembrar, tudo o que você acha que faça sentido dentro daquela lógica, tenta botar no texto, porque de fato está muito aberta. Então, é melhor botar mais. Vamos ver aqui. A política do café com leite representou o grande predomínio político das oligarquias dos estados de São Paulo e Minas Gerais no cenário nacional. Os paulistas, no fim do século XIX e início do século XX, vivenciaram um grande desenvolvimento urbano provocado pela economia cafeeira, ao passo que os mineiros eram fortes na produção do leite, por isso o café com leite. Sendo, portanto, os estados mais fortes e populosos do Brasil, paulistas e mineiros revezaram-se na presidência por décadas, até a Revolução de 30, que rompeu com o acordo do café com leite. Então, a gente tem aqui o café com leite, alternância entre São Paulo e Minas Gerais no governo do Brasil. Vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.